Eu Agora sou feliz Todo mundo diz Por que notam minha afeição? Perguntam Por que sou tão feliz assim? Neste mundo tão ruim Cheios de ilusões Mas não reconhecem Que a minha felicidade Partiu de alguém Que sempre, sempre Está perto de mim E nunca me deixa Um só instante Sempre avante Ele vai A um lugar mais longe Onde Deus está Ah Se o mundo soubesse Que esse alguém que eu sigo É a razão de tudo Não se admiravam Não se admiravam Com a felicidade Que eu sinto Pois Certamente Seriam felizes também Certamente Seriam felizes também Mas não reconhecem Que a minha felicidade Partiu de alguém Partiu de alguém Que sempre, sempre Está perto de mim E nunca me deixa E nunca me deixa Um só instante Um só instante Sempre avante Ele vai Ao lugar mais longe Onde Deus está Onde Deus está Onde Deus Onde Deus está